Fala comigo e com outro Mas eu tenho ciúme dela Ciúme de meu amigo, ciúme do meu irmão Ciúme quando a vejo recostada no portão Eita ciúme malvado que me dói no coração Fala comigo e com outro Que que há com a Maristela? Fala comigo e com outro Que que há com a Maristela? Ela não pode saber, mas eu tenho ciúme dela Ela não pode saber, mas eu tenho ciúme dela E o ciúme do padre que ela vai se confessar E o ciúme do doutor quando ela vai se receitar Ciúme até dos alunos que ela vai lecionar Fala comigo e com outro Que que há com a Maristela? Fala comigo e com outro Que que há com a Maristela? Ela não pode saber, mas eu tenho ciúme dela Ela não pode saber, mas eu tenho ciúme dela Ela dá ciúme malvado que de meu peito não sai Talvez ele desconheça que eu sou um bom rapaz Tudo como é ciúme, porém eu já sou demais Fala comigo e com outro Que que há com a Maristela? Fala comigo e com outro Que que há com a Maristela? Ela não pode saber, mas eu tenho ciúme dela Ela não pode saber, mas eu tenho ciúme dela Mas que ciúme danado!